No react de hoje vocês vão ver martelos gigantescos, porcos explosivos e gigantes de lava modificados. Fala galera, aqui é o Abbot e sejam bem-vindos a mais um react de Elemower Vault Battle Simulator. Começando com a armadilha do Lava Golem modificado. E é claro, pra chegar nesse Lava Golem você precisa passar por várias armadilhas giratórias. Primeiros desafiantes, Homem-Aranha, Batman e Robin. Já tivemos a primeira explosão, o Homem-Aranha se explodiu todo, o Robin também, mas o Batman sortudo passou e chegou na terceira armadilha. Agora vem aí o Esqueletão, o carinha de uma espada só e o Wolverine, Gorila Wolverine que já se eliminou todo. E logo atrás o Gorilão com as mãos levantadas. Ô louco Gorilão, agora se dá um saltão, mas tem que ser maior cara. Se espetou todo no espinho, nossa ele levou uma balistada. Uma flecha de balista e foi eliminado nos espinhos. Venom, o Verdão e o Bonnie. Quase esqueci o nome do Bonnie hein. Pulou Venom, levou na cabeça e se explodiu todo hein. Caraca, ficou pendurado. Verdão, deu um saltão e se espetou todo e explodiu. Beleza. Virou um monte de olho até agora, ninguém venceu o desafio. Índio no cavalo, três índios no cavalo, acelerou, deu sorte, passou. Vai dar um pulo e vai ser o primeiro a encarar o Golem de Lava modificado. Mano, mas eu quero ver alguém ganhar desse cara. Quero ver alguém conseguir vencer do Golem modificado, mano. Personagens do Doors e o Boxe Buu. Mano, o Boxe Buu é muito bonito né. Os personagens do Boxe Buu cara, modificados com a cara dele, ficam muito legais. O fulo africano já se espetou todo. Inoceronte já se espetou também. E o amigão Verdão já se espetou também. Todos eliminados. Galera, deixa o like no vídeo. Bora bater a meta de dois mil likes pra eu continuar com esses reacts maneirões. Porque o Purple já foi eliminado. Temos o Cartoon Cat. E temos esse personagem que eu nunca vi a primeira vez, mano. O primeiro a comentar o nome desse personagem que acabou de se explodir. Vai ganhar um coração. E um abraço virtual do Abut, beleza? Dinodinos. Deinixos. Ih velho, ninguém vai vencer, será? Cara, esse desafio tá com um cara que ninguém vai vencer, mano. Cacharolodontosaurus. Acelera e dá um pulão lá. Levou no rabo. Levou na rabeta e foi eliminado. Bob Esponja. Ó, deu sorte. Bob Esponja, Luigi que já se lascou. E o monstro yellow, o amarelo do Rainbow Friends. Que é um pato, né, cara? Eu não sei se eu chamo ele de pato, de ducky, de yellow ou de amarelo. Tem tudo esses nomes. Perdeu também. Carnotauro. Com as suas mãozinhas pequenininhas. Já deu mortal. Deu outro mortal. E o elefantão também deu outro mortal, cara. Caraca, pensa num desafio difícil, hein? Olha, tio. Eu acho que é o tio, né? Sik. E o Freddy. Vai lá. Olha, o Freddy e o Sik passaram. Nossa, mas não tem como vencer do gigante, cara. Que isso? O gigante de lava modificado é o mito. Agora vocês acham que o dragão de Komodo vai conseguir vencer? A girafa? O Ark? Nunca, velho. Nunca mesmo. Ó, levou no pé e foi jogado pro abismo. O Pilabird, que é esse passarinho rosão. Hug Young, que todo mundo já conhece. E esse vermelhinho, eu não sei o nome, mano. Alguém sabe o nome desse vermelhinho? Comente também que vai ganhar um super coração do abute. Javalizão. Búfalo asiático. Temos o búfalo africano, que é o búfalo preto. E o búfalo asiático, que é esse búfalo aí, ó. E parece um cabritão. Chegou. Olha só, cara. O búfalo asiático chegou no Lava Golem. E ele e o javalizão. Green, blue e... Que moço que é esse? É o black? Não conheço, cara. Deve ser black o nome dele. Os personagens do Rainbow Friend são chamados pelas cores deles. Então, o blue, o green e o black. Não é blue? Perdeu, não é blue? Nossa, o Serra, cara. O Homem-Serra. O carinha do Tabby's. E o Darth Vader. Mano, eu gosto muito desse Homem-Serra, velho. Ele é muito lento. Se lascou. Caraca, se ele passasse... Eu acho que ele não ia vencer, não. Eu acho que ele tem um salto muito curto. Pateta. Olha o Pluto. Pateta, né? Nossa, o Erobrine. Erobrine do Minecraft. Que isso, é a primeira vez que eu vejo ele também, hein? E o Pato Donald, todos viraram chuvinhas de armaduras. Ipo-ipo, mais conhecido como Hipopótamo Gordão. Demônio. E a Hydra, que eu descobri que tem vidas em todas as cabeças. Todos eliminados. Que isso, mano? Tio, Violet e o Pirate. O Abus tá ficando craque nos nomes dos personagens, mano. Vai, Tio. Vai, Violet. Nossa, ficou com a perna presa. Não. Caraca, velho. Foram muito mal, cara. Que isso. Ficaram presos bem no finalzinho. E pra finalizar, temos esse Dino Dino. Caraca, que Dino Dino é esse, mano? Três Dino Dinos com armaduras. Não foi, né? Tem mais um ainda. Caraca, esses já perderam todos. E pra finalizar, vem o T-Rex, o Espinossauro. E vai ter o Char... O Brachiosauro? Não vai ter, cara. Vacilou. Tem que ter o Brachiosauro, o pescoço dão. Pra ficar massa. Ah lá! Ah lá o Brachiosauro, mano. Falei, mas já se lascou já logo no primeiro. Bora pro próximo desafio. Mano, no último desafio, ninguém conseguiu vencer do Lava Golem, hein? Caraca, e agora? Será que alguém vai chegar e vai eliminar o Super Javalizão? Nossa, mas tem que passar por um super martelo, uma reta giratória que joga na Lava. Ou joga na carinha ali. E passar por um triturador super rápido. Olha isso. Ó, já tá cheio de osso ali. Primeiros desafiantes. Quem vem? Dino Dinos. Vamos lá, Dino Dinos. Criolofossauro. Eu acho que é esse grandão aí. O Dynicious eu acho que é o... É o maior... O medião. E o Velociraptor é o menorzinho. Ó, louco, já conseguiram? Ah, vão chegar na coroa. Vai ser vitória, mano. Ou não? Não foi vitória. Não foi vitória, mano. Mas foi por muito pouco. Tigre. É cabritão. Que é o nosso búfalo asiático. Urso polar. E a girafona azarada. Que prendeu o pé. Acertei, velho. A girafona azarada. Mano, o tigre vai conseguir. O tigre é mito. Eu sabia, velho. Tigre e urso polar, hein? Iba. Ô, louco, velho. O tigre tá vivo ainda? Ô, louco, mano. Ninguém venceu. Caraca, o javali ganhou do tigre. Caraca, que tigre ruim. Não. Tigre, você caiu na lava e morreu, mano. Se queimou todo. Cavalos com índios. Saltou. 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 Beleza. Os três passaram. Quero ver quem vai levantar e vai vencer, mano. Caraca, tá todo mundo vivo. Um cavalo já foi. Um índio já foi. Outro cavalo já foi. Ô, louco. Todo mundo se lascou. Que isso, velho? Todos tinham passado, mas todos se lascaram. Próximos desafiantes. Herbívoro Gordão, que não ganha nada, mano. Esse Herbívoro Gordão é ruim demais. Nossa, só sobrou o Herbívoro Gordão, que vai levar o louco Herbívoro Gordão. Ele vai ganhar pela primeira vez. Vamos, mano. Tem que destruir o Totem. Ah lá. Eu falei que ele não ganha nada, mano. Foi espetado e não venceu. Que azar. Quadrilha de Esqueletões. Geralmente, esses Esqueletões, eles fazem fila desse jeito e se matam tudo aí, ó. Vão caindo tudo igual uns bestas, mano. Ninguém venceu, como sempre. Virou só osso, ó. Virou só osso. E um tá vivo. Que isso, mano? Dois vivos. Amigões, gorilões e diludinos. Triceratopes. Que isso? Olha, sobrou um. Cara, agora é... Olha, ele bugou tudo. Ô, louco. Bugou muito, mano. Isso que eu ia falar, cara. Esse cara tem chance de vencer. Esse cara tem muita chance de vencer. Caraca, ele bitou muito. Que isso, velho. O carinha do Arpão bitou demais. Ele fez uma estratégia muito boa, mano. Vitória. Boa demais. Flagelo. Carneseiro. Mano, eu chamava o Carneseiro, que é esse segundo aqui, ó. De fantasma. Mas não é. É Carneseiro, velho. Falava errado. Carneseiro, você podia levantar e vencer, né, cara? Só porque eu falava teu nome errado, você podia vencer. Vai lá. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, mano? Alossauro, Carnotauro. O Alossauro. E Carcharalodontossauros. Se lascou. Vai só o Alossauro mesmo. Caraca, Alossauro. Você vai conseguir, mano. Só não pode ser espetado. Se for espetado, perde. Ah, vai conseguir. Não pode ser espetado, amigão. Não pode ser espetado que esse espinha é muito forte. Vai levar. Se lascou. Foi muito mal, cara. Que isso? Era só ter mordido certo, né, cara? E pra finalizar, os desafiantes. Mano, só ganhou o Gorila do Arpão. Cara, será que o T-Rex, o Gorô e o Spinosaur vão vencer? Não vão. Gorô, só sobrou você. Acelerou. Agora é a chance. Eu acho que ele passa. Ele não vai passar, mano. Destrói, cara. Destrói o soco. Pra destruir o soco, tem que destruir ali, né? Se lascou, galera. Bora pro próximo desafio, que é o mais massa de todos. Galera, sejam bem-vindos ao último desafio. E como sempre, eu deixo o mais legal pro final. Temos o desafio dos porcos explosivos. E nós vamos ver qual unidade consegue chegar até o final. Mano, eu acho que não vai chegar nenhuma até o final, cara. Ó, o Gigante da Colina é ruim pra caramba. Qual unidade chega até o final? E vamos ter unidades modificadas também. Ó. Será que vai do pior pro melhor? Bora ver. Aí, ó. Bunzobone. Eu sabia que ia ter unidades modificadas. Olha o Bunzobone à prova de explosões. Nossa, já foi metade da vida dele, mano. Perdeu. Bunzobone foi até a segunda. Minotauro. Perdeu no primeiro. Cara, a maioria vai perder no primeiro. O Bowser. Boa, Bowser. Boa, Bowser. Ih, Bowser. Não, cara. Vai morrer. Perdeu. Olha, mas eliminou o terceiro. Eu vou dar terceiro pra ele, hein. Terceiro. Hidra. A Hidra vai chegar até o final. Mano, a Hidra é a mita, velho. Olha isso. Que loucura, mano. Como que a Hidra faz isso? Galera. A Hidra venceu o desafio. Caraca, a mitou muito, mano. Então agora eu tenho esperanças que outras unidades vão vencer o desafio também. Olha, cara. Não é tão difícil assim. O desafio é fácil, mano. Cara, eu acho que a Hidra foi mais rápido que o Carneficina, cara. Até agora, a Hidra tá vencendo porque ela foi mais rápida que o Carneficina. Boa demais, Carneficina. Ô, louco, mano. Um hambúrguer. Um hambúrguer. Já perdeu, mano. Um hambúrguer, cara. Pato Donald. Ô, louco, Pato Donald, seu louco. Como que você eliminou? Ô, louco, Pato Donald. O que você tá fazendo, mano? Como que ele faz isso? Mano, o Pato Donald. Que isso, cara? O Pato Donald é louco, mano. Como que ele conseguiu destruir a distância? Nossa, olha esse dinossauro. Caraca, velho. Que dinossauro diferente. Totalmente modificado com as coisas do jogo, né? Porque tem unidades modificadas que não são do jogo. Unidades modificadas com coisas do jogo. E unidades normais, né? Mas até agora eu tô de cara com o Pato Donald. Bora comentar a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, tá curtindo o vídeo. Comentem aqui embaixo nos comentários. Porco Explosivo. Porco Explosivo é a nossa palavra secreta. E agora tem um carro do Carros. Acabando com os porcos, mano. Mitou demais. Eu acho que foi mais rápido. Nossa, cara. O carinha do Among Us perdeu o segundo. Nossa, ele eliminou até o terceiro. Galera, e pra finalizar, temos o Lula Molusco. Que isso, Lula? Que isso, mano? Ele foi jogado pro meio da arquibancada? Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de react. Deixa o like. Bora deixar dois mil likes pra eu continuar com esses reacts madeirões. Comentem a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.